Aí veio Sabiá. Sabiá é uma música que poucas pessoas conhecem. Apesar de ser uma belíssima poesia, uma música com uma melodia um pouco mais difícil de tocar e de interpretar também. Mas é uma música lindíssima e que eu acho que as pessoas não atinaram para a letra dessa música. E eu tive a oportunidade de regravá-la e chamar o Arnaldo Antunes para interpretar junto comigo. E a gente está defendendo essa música com unhas e dentes, porque a música caiu muito bem, como uma luva na voz do Arnaldo. Eu acho que aquele gravão dele é uma voz única. A gente costuma dizer que tem gente que tem a sua identidade vocal. O Arnaldo Antunes é um exímio, um exemplo disso. E ele defendeu muito bem a música também. A música ficou maravilhosa na voz dele. E eu cheguei lá devagarzinho, devagarzinho, para interpretar também do meu jeito. E virou um funk, melody, pop, meio tribalista, meio, sabe, uma coisa... E ficou muito bacana também. Bem, eu não sei definir o estilo musical que foi... Para onde foi a música Sabiá. Mas eu sei que ela ficou uma música muito gostosa de ouvir, uma música gostosa de interpretar também. E eu tenho a plena certeza que foi uma escolha muito acertada de chamar o Arnaldo Antunes, que é um cara também que dispensa comentários, um grande ídolo da música brasileira. E estamos aí, fazendo essa parceria aí, trocando essa figurinha, na música Sabiá. Sabiá. Sabiá.